Nós aceitamos participar do PowerCamp ao Brasil, porque o casal de um atleta e um ex-atleta está movido por desafios. Eu aposto alto mesmo, sempre. Eu sou mais espiritada, ele é mais paciente, mais tranquilo. Não vai ter nada de pequeno nas apostas, a gente vai tentar apostar alto mesmo. O Daniel é um cara companheiro demais, é um cara de família. É uma discussão. Falta de diálogo, eu acho. Ela briga até sozinha, se deixar. A gente combate o bom combate, mas sem dedo no olho, né? Próxima terça, 10h30 da noite, estreia PowerCamp ao Brasil.